E aí, tudo bem? Meu nome é Luana Rocha e hoje eu vim trazer mais um vídeo de cabelo. E hoje eu vou retocar a cor do meu cabelo porque ele tá horrível, como dá pra ver aí no vídeo, né? Tá todo manchado. E enfim, vou fazer o retoque aqui com um tonalizante de uma cor que eu nunca usei. Então, bora lá pro vídeo. O tonalizante que eu vou usar vai ser o Guará, da Camaleon Color. Eu já usei o Pica-Pau, da Camaleon também. E tava usando o da Salon Line, um vermelho da Salon Line. E os dois não duraram absolutamente nada no meu cabelo. Tipo, na segunda lavagem já tinha saído todo aquele vermelho vibrante e ia pro rosa. Inclusive, o último que eu passei foi o da Salon Line e ele ficou assim, com essa cor, com esse tom de rosa. Mas já faz quase um mês que eu não retoco o cabelo, então por isso que ele tá bem manchado. Pra contextualizar vocês também, eu descolori meu cabelo faz um mês. Foi dia 7 de setembro. E eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês no dia 6 de outubro. Então, vai fazer um mês aí. E eu não gravei vídeo aqui pro canal porque eu queria prestar muita atenção no que eu tava fazendo. Porque descolorir um cabelo com uma raiz muito grande, as chances de dar merda é muito grande. Então, eu decidi, tipo, fazer tudo em off, assim, sem estar gravando. Eu sei que meu cabelo tá manchado por causa da descoloração também. Mas isso vai ser uma coisa que eu vou arrumar mais pra frente, talvez mês que vem, quando for retocar o cabelo de novo. Prefiro fazer as coisas, assim, bem espaçadas e mais devagar do que já arrumar tudo na hora e o cabelo ficar todo ferrado, sabe? Então, é isso. Talvez no mês que vem, quando for retocar a raiz de novo. Daí eu acho que eu vou gravar aqui pra vocês porque a raiz não vai tá tão grande, então é mais tranquilo, mais de boa. É, acho que é isso. Aconteceram muitas coisas nesse último mês. Já faz um mês que eu não gravo nada de vídeo, então tô estranhando um pouco ainda ficar falando com a câmera. Mas daqui a pouco eu acho que me acostumo. Eu mudei de apartamento, mudei de cidade, tipo, aconteceram várias coisas. E por isso que o canal ficou meio parado aqui. É porque eu realmente tava sem tempo. E se você me segue nas redes sociais, vou deixar aqui na tela também, caso você queira me seguir. Provavelmente você sabe que eu trabalho também, além da internet, eu trabalho com marketing pra uma empresa. Então, é muita coisa pra fazer, sabe? Mas enfim, já estou aqui de volta. E bora lá pintar esse cabelo, porque tá precisando, né? Vamos ver como que vai ficar. Eu espero que ele não puxe pro rosa. Eu acho que vai puxar, mas espero que não. E eu espero também que dê uma fechada na cor. Porque eu quero muito ter o cabelo vermelho mais escuro, mais fechado. Eu não sei se eu falei, mas essa cor é Guará Vermelho Cereja. Então, ele é um pouco mais fechado do que o tonalizante pica-pau. Vou passar ele puro no cabelo. E vou mostrar aí o passo a passo pra vocês. E também como que vai ficar depois. Então é isso. Bora lá. A luz desse banheiro não é tão boa, mas pelo menos o espelho é bem maior. Acho que vai ficar melhor pra gravar aqui pra vocês. Eu já lavei o meu cabelo só com shampoo. E já sequei. Porque esse é um passo muito importante pra usar os tonalizantes da Camaleão. Tá escrito aqui no modo de usar. Você tem que lavar seu cabelo só com shampoo. Ele tá com bastante frizz por causa disso. Aí eu só sequei com secador. Não passei nem protetor térmico. Porque eu quero que esse tonalizante penetre bem nos fios. Outra coisa é que algumas pessoas ficavam falando assim. Ai, o tonalizante tá desbotando rápido do seu cabelo. Porque você precisa fazer uma reconstrução. Repor massa, que não sei o que. E eu fui no salão fazer isso, tá? Eu fiz reposição de massa. Eu fiz também em casa. Então, realmente não é por causa disso. É porque aqueles tonalizantes que eu fiz resenha antes. Eles não duram muito no cabelo. Enfim, essa foi a minha experiência com os tonalizantes vermelhos. Vamos ver se esse vai durar. A ASMR. Nossa, ele tem um cheiro muito gostoso. Troquei a minha blusa também. É, agora essa é a minha blusa oficial de pintar o cabelo. Ela já tá toda ferrada. Mas olha isso, a blusa já tá toda manchada. Enfim, ainda tem uma outra do Nirvana. Que todo mundo fica assim, meu Deus, você usou uma camiseta do Nirvana pra pintar o cabelo? Pois é. Meu Deus do céu. Então, bora lá passar misturando o cabelo. A minha câmera tá com a bateria acabando. Acho que eu fiquei tanto tempo sem usar. Eu tinha carregado antes. Eu vou tentar passar aqui rapidinho. Eu vou tentar passar aqui. Eu tenho certeza absoluta que meu cabelo vai ficar rosa. Até porque vermelho e cereja é meio puxado pro rosa, né? E foi esse o resultado. Eu adorei. Achei que não ia ficar rosa, mas acabou ficando rosa. Mas tudo bem. Eu gosto muito desse tom. Eu achei que ficou um tom muito parecido com o tonalizante pônei da Camaleão. E não achei que ficou nada vermelho. Ele puxou totalmente mesmo pro rosa. Uma coisa que não dá pra negar é que os tonalizantes da Camaleão são super hidratantes. Meu cabelo tá super bonito, tá saudável, tá com brilho. E eu amo isso no tonalizante da Camaleão. Mas tive um probleminha ali no final que eu quase não consegui terminar de passar o tonalizante no cabelo inteiro. Porque ele não deu pro meu cabelo. Eu tive que fazer uma mistura com o creme pra terminar de passar nessa parte aqui. Tanto que tá até um pouco mais clara, ó. Depois eu molhei um pouco esse lado. E fui trazendo mais tonalizante pra cá. Então no final deu certo. Se você tiver muito cabelo, como eu, compre mais um tonalizante, tá? Porque um só não vai dar pro cabelo inteiro. Meu cabelo tá bem grande até. Ele tá abaixo do peito. E acho que é por isso que dessa vez não rendeu tanto. Quando eu tava com o cabelo um pouco mais curto, tipo aqui assim, dava pra usar só um tonalizante. Mas dessa vez eu percebi que agora não dá mais pra usar só um tonalizante. E logo vai ter resenha desse tonalizante aqui no canal. Então eu vou contar como que foi o desbotamento dele. Se eu acho que compensa. Quanto ele custou. Onde eu comprei. Então todas essas informações vão estar no próximo vídeo de resenha. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Opa. Ai, bati a mão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixar seu joinha no vídeo. Que isso já ajuda muito. Vou deixar também aqui no final do vídeo. Playlists sobre cabelo. Ou outro vídeo. Caso você queira continuar assistindo aqui esse canal. E é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.